O que um carro autônomo pode ensinar sobre Machine Learning? Uma demonstração teve como objetivo mostrar que é possível reforçar o aprendizado de máquina usando serviços em nuvem. Aprender de forma lúdica. É isso que a atração Jeep Racer no AWS Summit São Paulo quis demonstrar ao colocar uma pista de corrida no meio do evento. Os participantes têm dois minutos para dar quantas voltas quiserem na pista. Mas um detalhe, eles só controlam a velocidade do carro. Tradicionalmente, explicou o arquiteto de soluções especialista em inteligência artificial da AWS, Javier Hustington, construir um projeto com aprendizado por reforço seria uma tarefa muito difícil. O que a atração Jeep Racer fez foi remover todas as complicações de iniciar um projeto deste tipo e assim permitir que as pessoas se concentrem apenas na parte que importa, que é o aprendizado por reforço. O carro, disse ele, é apenas uma demonstração de como você pode ensinar a máquina para um propósito. É um conceito que todos entendem, além de ser divertido. O programa educacional é também uma maneira de introduzir as pessoas ao Machine Learning e convidá-las para testar diferentes modelos e comportamentos para ver o que acontece. Os participantes do evento parecem ter gostado e aprendido com a atividade.